Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao programa Jornal Seminário, onde assiste a informação importante com a Conselho-Ministro aprova o programa governo da CNN, Batina Lima. No nosso Parlamento Nacional, o russo Aifaesa, hala o controle da polícia do município, que desconfie a manipulação da polícia do município. Tirem, e te acompanhe, Ramutu. Conselho-Ministro aprova o programa governo da CNN, Batina Lima. Quarta ano, o russo Aifaesa, hala o controle da polícia do município, que desconfie a manipulação da polícia do município, que desconfie a manipulação da polícia do município. Obrigado. 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 o exercício no análise de possibilidade de reduzir o orçamento anterior bem gira o necessário. O orçamento ratificativo se responde ao assunto prioridade de Sira, onde é um problema em Morug, passaporte, vítima de desastres naturais no bairro importante de Sira e loram atos ida, rua nulo nilaran. Enquanto baseia para o portal de transparência, o orçamento geral do Estado batida, bilhão ura resim, toda a execução foi atingir por cento do lor nulo resim ida. Adele, tis menis, bem-vindos, tis menis, tis men. Delegação Cade em Indonésia, visita Natar e Havê Masi no Laleia. O orçamento de Sira e Havê Masi no Laleia, presidente de Câmara de Comércio na Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Rosi Serrano, convida a delegação Câmara Dagan da Indústria Okade em Indonésia, visita Natar no Irrigação e Havê Masi, município de Havê Masi, município de Laleia, município de Maratuto. Vice-presidente de Câmara de Comércio na Indústria, do assunto agricultura, Rui Manuel de Castro, visitante da хорошify experiências quando o processo será です. Onde elega tem a se tornar preocupação com o desenvolvimento na Inšira, quando o país se tornou em Samantha, a bandeja já tem em Omicípio de Havê Masi ouha. Aosi dia, né, primeiro, a gente tem a gente produtor da Agricultura do Unido, a gente tem a gente produtor de adubes, pesticidas, adubes, herbicidas, outras coisas do uso, a gente tem a gente tem, A CIDADE NO BRASIL 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 Adérito Xeménis, bem-vindo Xeménis, Xemén. A zona problema má nutrição e a Timor-Leste, NB continua a aumentar. A saúde, NB, é muito importante para o trabalho, para a saúde, 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 para a saúde. A saúde, NB, é muito importante para a saúde, para a saúde, para a saúde, para a saúde, para a saúde. A saúde, NB, é muito importante para a saúde, 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 para a saúde. A saúde, NB, é muito importante para a saúde, para a saúde, para a saúde, para a saúde. A saúde, NB, é muito importante para a saúde, NB. A saúde, NB, é muito importante para a saúde, NB. A saúde, NB, é muito importante para 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 a saúde. O Timor-Leste precisa de banco para beber crédito para o agricultor Sira. Há 140.000 toneladas de tintínio em fós, lábelo, que tem que produzir. Pelo menos se está saindo de produção de 80.000, não é de acordo. Há uma agricultura seriosa, um município serioso, o emprego aumenta, o desemprego aumenta. Mas o que é isso? A economia não é muito importante, a gente depende de a gente. A gente tem que identificar a gente. Há uma ideia. Esse tipo de dinheiro que se chama, vamos lá. A gente tem que terá uma ideia. A gente tem que terá um banco e a instituição financiera para agricultor. É como se tem que terá um agricultor. É para ter uma receita de púpu, alove, a Delia, a fina, se tem que terá um bom. É para ter um bom, a agricultor, a criar um bom, a economia para atender reúd. E se beneficia é sustentável, é para ter um bom. A gente tem que terá um bom bom. Há um bom bom. Os caras estão tomadas. Os caras estão acreditadas e atender um bom bom. O que é importante, a gente tem que terá um bom bom. a produção em Railarã, sai questão importante a tabela a menos dependência para a importação Lilio Fos. Durante o Laurentolo, o presidente do CCITL mudou com a delegação com a Cicada em Indonésia, a rebese condição natal no ralo de diálogo com o agricultor e o município de Baucau, Manatuto, Novo Bonarro. David Gonçalves, Leopoldino de Carvalho, GEMEN. CCITL, o governo cria laboratório para testar a importação. Presidente da Câmara do Comércio e Indústria Timor-Leste, CCITL, o governo atua a rir laboratório teste alimentar onde garantia a qualidade para o consumidor, por ser que o problema é que a qualidade acontece na barroquina e arreglada onde o público preocupa nessa minas zonas com a marca sinfone no fós com a marca Manu Vitoria que desconfia a qualidade. Agora, a gente tem que acelerar com o vice-ministro que tem certificado origem para exportar onde o serviço para o laboratório nascer em barroquina que tem o laboratório que tem certificado é que certificado é que é a exportação e que é que a gente pode cria certificado que é importante que também tem o teste onde é que o serviço só quando tem a gente que o serviço o alimento é que é que o serviço é que exporta Mas eles importam com o sangue e tem que verificar que o povo temor-leste só se adiciona com qualidade. Se a sangue barato, os moradores moram, os moradores, os que foram criados. Quando eles estão com 5 ou 10 horas, eles estão com muita coisa, eles não se adicionam. Mas o sangue não é porque estão aqui. Não há um trabalho, é não há um trabalho. Porque eles identificam problemas, não? Porque eles têm um laboratorio. O sangue não tem o Ministério do Saúde. Mas eles têm que controlar. A gente tem que fazer o levantamento, fazer o teste de análise ruma. A preocupação é o vice-ministro do Comércio e Indústria, Augusto Trindade, que tem o governo setor do laboratório nesse programa prioridade. O serviço é que a agência será todo para que o INSAN funcionalize o laboratório é urgente, é urgente, temor, integrado. A gente tem que fazer o comércio, mas a gente tem que fazer saúde, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer obras públicas, então a gente tem que fazer o laboratório integrado. Antes de diretor do Departamento de Planeamento Operacional e Risco Alimentar no Laboratório, a IFES explica, mas que a IFES e o Departamento deve tratar com o Departamento de Planeamento Operacional e Risco Alimentar no Laboratório, mas a IFES é a IFES que a IFES tem que fazer o teste urgente para a amostra de desconfia a feita para a saúde, também para o equipamento do laboratório. De Poldina de Carvalho, David Gonçalves, D.A.M. Governo se sobe o Baraka-Oãn-Sira, com a comunidade de Jari e a Estrada Ibu, no Tasi Ibu. Com a comunidade de Barakia, capital de Ili, continua a Jari, Baraka-Oãn e a Estrada Ibu, Liuliu e a área Tasi Ibu, rodihá-lo a atividade e negócio. Mas bem, Governo-lhe o secretário-estado, toponímia na Organização Urbana, orienta-o na autoridade do município de Ili, Atosobu, Baraka, Sirené e a Tempo Badac, também considera contra a lei número tolunulo-resintolú, barra-ri-hunrua-ualu, com a barra higiene na ordem pública. A Cui, Jari, o vendedor, é permanente, é feito protocolo, Tasi Ibu, trotoar, é o avançamento, a Estrada Ibu, é o avançamento. A comunidade, é o avançamento, é o avançamento, é a sustentabilidade e a economia para a família, e é horas para a avançamento. A Bela é a Inabal, o que é o sombrelo, o que é o avançamento, a Amérique, o que é o que é o dapur, fatu que tolumos e a Anabal, e ela é permanente. Tasi Ibu, não é? Bautotunine, é o avançamento, é o avançamento, é o avançamento, é o avançamento, Uma, nós temos que ir para a avançamento, para a Atene, carrega-ma-clai, a me tem que ler as instituições competentes, para a fazer a informação, carrega-me-clai, se soube. E tem o decreto lei 33, na Bela, que é o avançamento. A Bela, a Bela, a Bela, a infraestrutura, a Bela, é a via pública. Além disso, lei higiene no orden público, mas, bando, a Bela, a Bela, a Bela, a Bela, o círculo, o rio, o rio, a Bela, a Cidade díli, a Bela, a Cidade díli, a bela, a Bela, e a Mane, o malete, o restaurante, e o bote, e a cala, a musica, aliança, tófila, a madrugada, Tófila, é a Bela, não é o menino, controla rútu, eu sei que vou ser a representante, comando-o, comando-o, eu sei que não é, não é. O que está lá, o que está lá, comando-o, o Pente-o, A orientação também foi para a autoridade do município dele, e ali o Banais e o FIIs, o que nós temos a orientação, que é claro, e o Banais também tem que ser ralado, mas também não é que o Banais e o Banais tem que ser ralado, tem que ter orientação circular. Tem que ter decreto-lei número 12.0 recintou-lo, para a organização de higiene na limpeza pública, número Rua, a linha F, bando atual a instalação que constrói uma e o fato público, mas que é o estatuto provisório. Tira observação de amém, para a comunidade de Rari, para a Clio e a área de Tacitolo, Bidau-Lessidere, Bidau-Santana, Meti-Auto e a área branca. Leopoldina de Carvalho, Tomás Soares, de amém. O governo setou prioridade para a estrada Sira-ne-be reta em estragos ou se desastres naturais. O Ministro da Obras Pública afirma que a estrada Sira-ne-be reta em estragos causa ou se o Dambot-ne-be acontece e a semana coto, o governo setou prioridade para o assunto de urgência. O governante de Mons explica que o técnico Sira-ne-a é o terreno onde recolhe dados para a infraestrutura básica Sira-ne-be reta em estragos ou se desastres naturais. É uma estrada alternativa, a estrada Sira-ne-be reta em estragos urgentes. Por exemplo, a Inaru Bassam, a Inaru Bassam, a Inaru Bassam, e conseguem acesso. Também tem equipamento, se é limitar o tempo, e se é limitar o tempo, depois de uma vez, se mobiliza para o governo, se é limitar o tempo. E a boa prova é a emergência, e a emergência, e a atuação é a emergência, mas se é a atuação, 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 e a atuação. A Inaru Bassam, o município do município tem, e agora nem o fulenzuelho, que não resolve a estudante ida, para o Natalino de Joffares, a convida. O processo inicial, a gente identifica o suspeito na ingrito. O processo inicial, a gente identifica o suspeito na ingrito. O processo inicial, a gente identifica o suspeito na ingrito. O processo inicial, a gente identifica o suspeito na ingrito. O processo inicial, a gente identifica o suspeito na ingrito. O processo inicial, a gente identifica o suspeito na ingrito. A gente identifica o suspeito na ingrito. A gente identifica o suspeito na ingrito. O processo inicial, a gente identifica o suspeito na ingrito. O processo inicial, a gente identifica o suspeito na ingrito. O processo inicial, a gente identifica o suspeito na ingrito. O processo inicial, a gente identifica o suspeito na ingrito. O processo inicial, a gente identifica o suspeito na ingrito. O processo inicial, a gente identifica o suspeito na ingrito. Se a gente identifica o suspeito na ingrito. As porções, a gente identifica o suspeito na ingrito. O fato, a gente identifica o suspeito na ingrito. O objetivo inicial, a gente identifica o suspeito na ingrito. Legenda Adriana Zanotto